Estamos aqui na quadra do Colégio Baltazar Moreno Hoje, 10 de fevereiro de 2023 Olha como ele tá lindo aqui, a quadra do Colégio Baltazar Moreno Vamos conversar com o Nardo Tintino, vamos conversar com o secretário Evandro E eles vão explicar, vão falar tudo sobre o baile, certo? O baile municipal em Moreno, o Nardo vai explicar É quantos anos faz de baile municipal, certo? Vamos falar também aí quem foi o vencedor, né? Do Rainha e Reis, daqui de Moreno, do baile municipal E do carnaval, deixa o like aí, deixa muito like aí pra ajudar o nosso canal Vá nesse nomezinho aí vermelho aí, ó E inscreva-se, tem muita gente Hoje de novo encontrei uma pessoa na rua Me entregou o celular dele e me disse Júnior, me coloca aqui no teu canal Eu fui e escrevi ele no meu canal Porque tem muitas pessoas que não tá sabendo, certo? Nem como comentar, nem como compartilhar Mas aí embaixo aí tem a opção Agora vamos deixar de conversa Tudo sobre o baile municipal da cidade de Moreno Que inicia-se amanhã, 11 de fevereiro 10 de janeiro, 2023 Nós estamos aqui, nas proximidades aqui Na entrada da Ponte Santa Maria Ao lado aqui do colégio aqui Baltazar Moreno, certo? Mostrando aqui pra vocês Colégio Baltazar aqui, nas proximidades aqui, certo? Os guardas estão aqui trabalhando, fazendo o serviço dele Porque tá organizando aqui Devido ao baile municipal que vai acontecer amanhã Boa tarde, guarda Agora tá aí trabalhando, certo? Gente boa Vamos mostrando aqui pra vocês Vamos andando aqui Deixa o like Júlio Cabelereiro E aí, minha bênção? Aí a gente, da gente, viu? Aí a gente vai mostrando aqui pra vocês Seguidores Continuando aqui Deixa o like aí Escreva-se Oi, Lula A gente mostra aqui pra vocês Vamos deixar tudo certinho aqui agora pra vocês Mostrando amanhã É o baile municipal aqui na cidade de Moreno, certo? É um baile filantrópico, certo? Filantrópico Eu vou ver se tem alguém ali pra explicar melhor essa palavra E essa situação O que é filantrópico, certo? Mostrando pra vocês que aqui foi feito Colocado Feito aqui uma porta aqui De saída No caso se chama uma porta de emergência aqui Certo? Olha aqui, uma porta de emergência Vou mostrar pra vocês Aqui, como vocês sabem Todas as saídas é aqui, certo? É Saída pra ir pra Coab Saída pra ir pro João Paulo 1 João Paulo 2 Coab 1 Coab 2 Olaria Galinha d'água CSU Certo? É Matadouro Alto da Estrela Certo? Aí Fica enganchado assim Desse formato aí, ó Infelizmente não dá pra passar dois carros Esse que tá aí tem que esperar Pra o outro vir Continuando aqui o muro do Colégio Baltazar Aqui É a entrada Certo? Aqui vai ser a entrada Aqui a entrada O portão lá É uma saída de emergência Eu quis dizer isso Eu errei lá Certo? Saída de emergência lá Certo? A gente já vai continuando Mostrando pra vocês aqui Certo? É Você que vem de ônibus Ou que vem de carro Táxi Essas coisas aí Oi Você vai descer nas proximidades ali Dá pra estacionar o carro ali Ao lado do antigo Pio da Pipoca Que hoje tempero da Regiane Certo? Também dá pra deixar o carro Na subida lá do Do colégio Estadual Sofrão de Fortela Genício Pretinho aí Já tá saindo Não para Esse homem é laicar Laicar Não para E amanhã tá aqui Né Genilson Esse é o nosso gerente Secretaria de Cultura e Esporta Secretário também E não para Beto me ajuda Tô bem no para Já tá por ali também Beto me ajuda Tá por ali A gente vai dar uma entrada aqui agora O pessoal do cerimonial Tá por ali Já dando grau Organizando aqui Tá muito bonito Muito bem diferenciado E vocês Que não é de Moreno Vocês que é de Jeobotão Que é de Recife Que é de Vitória Santo Antão Faça uma visita Ao baile municipal Pelo que eu sei A programação Se eu não me engano É André Rio Né E Nádia Maia Esses dois André Rio E Nádia Maia Ali também está Dão Dão já tá voltando ali Com certeza amanhã Dão também está por aqui Que Dão não perde baile Dão é um cara dançarino Também tem um broco dele Boa tarde Dão Já vai se organizar pra amanhã Já tá indo também Certo E vamos continuar aqui Mostrando pra vocês Só mostrando Seguidores Pra você tomar Aquela gelada Vai ter aqui O bar aqui Olha aqui Tudo bem organizado O bar vai ser aqui Certo Bem na chegada aqui Quando você entrar aqui Certo Vai ter o rapaz aqui do bar Com aquela cerveja Antártica Brahma Variedade Naquele precinho aqui Certo Pra você ficar à vontade Aqui no baile municipal Vou mostrando pra vocês Aqui o pessoal Que tá aqui Fazendo esses efeitos aqui Parabéns Todo mundo passando aqui E elogiando Tá um trabalho muito bonito Um trabalho como eu falo Bem diferenciado Olha que coisa linda aí Olha aí Parabéns guerreiro Aí sabe trabalhar Olha aí Vê só Coisa linda Olha aí E olha que não chegou a noite ainda Quando acender as luzes Que fica tudo iluminado Marcos Barros já tá por ali O homem não para É cantor E sou velho trabalhando também Parabéns guerreiro É isso aí E a gente continua por aqui Registrando tudo pra vocês Vai deixando like Vai comentando E ajuda aí o nosso canal No Youtube Que tá sempre mostrando As novidades Que acontecem em nossa cidade Seguidores continuando Vai ter vários banheiros químicos aqui Nessa parte daqui Certo Olha Banheiros químicos aqui Vão ficar por aqui Vão ser colocados aqui os banheiros A gente tá fazendo antes Porque hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Amanhã é sábado Amanhã não posso fazer essa matéria Porque eu estou No Moreno Parque Aquático Pra noite Estar aqui também Com os agentes de seguranças Juntamente com A equipe também A Master Segurança De Paletó Pra gente Trabalhar aqui a noite Certo Com os guerreiros Por isso que nós estamos mostrando Tudo certinho pra vocês Pra vocês ficarem tudo informados Os banheiros químicos Vão estar aqui Nessa parte aqui Certo Vamos continuar Mostrando outra parte Já estamos aqui Seguidores na quadra Do Colégio Baltazar Dentro da quadra Mostrando pra vocês aqui Como está lindo Como está bonito Olha aqui Os enfeites aqui Viu Baile Municipal Mais uma vez Reforçando aí Eu falei ontem Mas vou falar agora De novo aqui O preço Da entrada A entrada A unidade É 50 reais 50 reais por pessoas Certo Mesa 250 reais Você ficar sentadinho Com a sua esposa Com o seu noivo Com a sua namorada Certo Com o seu namorado Curtindo Né Esse belíssimo Baile Municipal Aqui na cidade De Moreno PE E Júnior Mostra Registrando tudo Pra vocês Aqui o lado Da atibancada Aqui também Tá sendo Enfeitado Aqui O lado da atibancada Aqui Tudo enfeitado Olha aí Não sei nem como é que se chama Eu vou chamar de cortina Se eu errar Vocês depois Conserta aí Cortina Aqui Estamos já na área Do palco Do palanque O palco Onde vai se apresentar Os cantores Certo Nosso amigo Beto Já está aqui organizando Certo Com os guerreiros ali Aqui nós temos que falar No nome de todo mundo Que fica aqui organizando Por exemplo Para o armador Não iria ter um show Um baile Sem o armador Certo Sem o iluminador Certo Sem o zelador Sem a segurança Sem os bombeiros Não acontece Então temos que falar No nome desse pessoal Que a gente lembra Então aqui o palco Está muito bonito Muito bem diferenciado Muito bem organizado Olha aqui Mostrando para vocês Olha aí Que coisa linda Olha aí Muito lindo Viu seguidores Muito lindo Venha Faça uma visita Aqui no baile municipal Na cidade de Moreno Amanhã Não perca Dia 11 de janeiro 2023 Seguidores Eu vou me aproximar Aqui do secretário Evandro Tem serviço prestado Na cidade Só vejo Evandro Na rua Não para Parabéns secretário Para vocês Genício Preitinho Que está aí Na secretaria De Cultura e Esporte Só é secretário Eu queria que o senhor Tivesse uma dúvida Para alguns Tipo Eu estudei pouco E eu queria que o senhor Explicasse o que é Um baile filantrópico Fica à vontade Boa tarde Boa tarde Boa tarde Júnior Boa tarde Moreno É uma satisfação imensa Mais uma vez Estar no seu canal Falando para toda A população Da nossa cidade Do Brasil Do Estado Que o seu canal De Youtube Ele já atingiu Um patamar Imensurado Júnior Uma ação Filantrópica É uma ação Onde a gente De amor ao próximo Onde a gente Ajuda Em alguma ação Para que Aquela pessoa Aquela instituição Que tem uma necessidade Seja contemplada Onde a gente não pode Em hipótese alguma Na questão do PT É custo Então a palavra Filantrópico Na sua plenitude geral É amor ao próximo É dar Sem receber E o baile municipal É uma Uma agremiação É um evento Onde Todos os municípios Eles Na época De carnaval Cometem essa ação De benfeitoria Para contemplar De forma amorosa De forma amiga De forma parceira De forma Humana Algumas instituições Algumas pessoas Que ali Por sua necessidade Está precisando E essa é a nossa intenção Enquanto parte Da comissão Do baile municipal De Morena Daí a explicação Mais uma vez Secretário Obrigado Boa sorte Para o senhor Um abraço E como nosso prefeito Admilson Aguardamos todos Aqui no baile Agora no próximo Dia 11 Amanhã Sábado Com o coração Cheio de alegria Inicia Que hora Secretário Inicia Com muito frevo No pé Inicia-se Às 20 horas Vale Só lembrando também Seguidores Nós queremos Parabenizar O nosso amigo Saulinho Certo E Evely É rei e rainha De Moreno Teve um concurso E teve vários Participantes E ontem Teve o resultado E Saulo Foi o vencedor Certo Então Quero parabenizar O nosso amigo Saulo Ele também É bombeiro Civil Certo E a amiga Lá Certo E amanhã Eles estão ali Naquele palco Ali Certo O rei e a rainha Daqui de Moreno Seguidores estão aqui Com o Dado Tintino Viu Com certeza Ele deve estar aqui Amanhã também Já deve estar se organizando Mas antes Vamos conversar um pouco Com ele Para ele falar um pouco Aqui também Sobre o baile Nado Eu queria saber Eu fiquei sabendo Que é o 27 Fica à vontade Ou eu estou na dúvida Fica à vontade Nado Boa tarde Boa tarde Amigos Boa tarde Amigas Hoje Dia 10 de fevereiro De 23 Né É Junho mostra Hoje Aliás Amanhã Nós iremos Ter o 37º Baile Municipal Vai 37 Eu pensei que era 27 Vê só 37 No 7 Baile Municipal Tenho certeza Que será Um sucesso Absoluto Tá certo Porque tem a mão De Edmilson E toda a sua equipe Que Tenho certeza Vai fazer a diferença Para melhor Correto Correto Amanhã Os colhões Vão se deliciar Você já filmou Aqui Você está vendo Aqui a quadra Do Baltazar Moreno Essa belezura Que espetáculo Está Tem um nome Aqui essa quadra Você sabe qual é o nome Dela nada Zezo Bernardo Por que Zezo Bernardo Zezo Bernardo Foi Um amigo nosso Morenense Correto Formado em contabilidade Professor de contabilidade Foi secretário de finanças Do governo Edivar Bernardo Tá certo Certo Faleceu Precocemente E por conta disso O prefeito De então Edivar Homenageando Aquela figura Impar Da nossa sociedade Zezo Bernardo Colocou o seu nome Nesta quadra Tá certo Pra você ter uma ideia Vou dizer uma coisa Eu fui estudante Daqui Desde o esternado Fiz o primário Aqui Fiz o ginásio Aqui Essa parte Onde nós iremos Nos deliciar Amanhã Era onde Tinha uma quadra Aberta Onde os alunos Que deveriam Se dirigir As suas salas De aula Antes Nós víamos pra aqui Todos organizados Tá certo De pé Cantávamos o hino Do Brasil O hino De Pernambuco E o hino Da França Por que o hino Da França Porque as irmãs De caridade Que comandavam Na época Essa escola Que a escola Sagrado Coração De Jesus Era de uma Congregação Francesa Sagrado Coração De Jesus Na época Na época Ela passou muito tempo Comandando administrativamente Essa escola Que foi de grande valia De grande importância Para a cidade Do Moreno E eu fui privilegiado Porque eu estudei Na época Do educandagem Santo Antônio Que era o externato Era a escola Eu já disse isso Várias vezes Aqui era a escola Onde estudava Os filhos dos operários Da Societe De Contoniere Belgo-Bresiliano Então essa escola Foi criada Para então Atender A este público infantil Tá certo? Depois então De muito tempo Foi que as irmãs Aqui chegou E depois de muito tempo Também As irmãs de caridade Do Sagrado Coração De Jesus Passou Esse espaço Para a diocese Que automaticamente Passou para as mãos Da prefeitura Municipal Do Moreno Então nós temos Nesta quadra Este nome Do professor Zezo Bernardo E o nome Da escola Passou Não mais a ser Escola Sagrado Coração de Jesus E passou a ser sim Passou a ser sim Colégio Baltazar Moreno Eu já vou repetir Mais uma vez Por que colégio Baltazar Moreno Baltazar Moreno Porque foram Os dois portugueses Que em 1616 Contou uma faixa de terra Onde dentro desse contexto Tinha o engenho Catende Correto? Correto Que em 1907 Em 1907 Os suecos Aliás os suecos Não Os belgas Compraram Esse engenho Engenho Catende Montou-se aqui Uma indústria têxtil Que é Hoje essa indústria falida Só tem o prédio em pé Que deu sustentação A criação Do município do Moreno E também A cidade A cidade do Moreno Então é essa Júnior Mostra A história Por isso que tem o nome Do Colégio Baltazar Moreno Por isso que tem o nome Do Colégio Baltazar Moreno E tem lá Como você sabe Lá ainda tem o prédio Da 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 Casa Grande Catende Quem vai ali Para o Baio Nossa Senhora De Fátima Tem ali aquele prédio Tem a igreja Breve a gente vai lá Para a gente dar uma faladorzinha Vamos lá para ver Tem uma história muito bonita Inclusive Eu vou repetir aqui também D. Pedro II Se não me engano Em 1800 e 1885 Mais ou menos isso aí D. Pedro II Junto com a sua esposa Esteve aqui na região Indo para a Vitória de Santo Antão Quando foi para a Vitória de Santo Antão Se hospedou Na Casa Grande De Moreno e Gênio Você sabe que está lá Sim A gente já viu a matéria lá Então eles se hospedaram lá Quando iam para a Vitória Quando eles voltaram Ficaram hospedados Na Casa Grande Catende Então isso aqui tem história Tem história Muita história bonita Então é preciso que a gente trabalhe mais A cultura que existe Com muita propriedade Muita riqueza Em nossa cidade Ronaldo O que é que tu tem a falar De Nadia Maia Que vai cantar amanhã É ela e André Rio Canta bem os dois No baile Muito bem Muito bem Muito bem É um sucesso O André Rios O morenense conhece muito bem Fez muitos carnavais Tá certo? Parece que ele canta no estilo Ocea Valença Exatamente E ela canta no estilo Eva Ramalho Só que Tira a onda Eu não sei Eu não tenho lembrança Se André Rios Já fez festa Fechada Eu conheço André Rios Na rua Animando os blocos Nas avenidas Soprano Portelli Cleto Campego Eu acredito Vai ser pra mim Uma novidade Eu tenho certeza Que para o potencial Que ele tem Em termos de música Ele também vai fazer Os mesmos sucessos Que ele fez Nos blocos Onde ele se apresentou Nas avenidas de Morena E sem lembrar também Como o secretário Evandro falou ali É um baile filantrópico Não é nada É com relação Ao destino Ao destino Do dinheiro Que será arrecadado Arrecadado Nesta festa De filantropia Não tem ainda Uma coisa definida Sabe-se que Vai para instituições Carentes Da nossa cidade Certo E isso aí Realmente é uma coisa Que foi definida E vai atender Lógico A comunidade carente Da cidade de Morena E eu fiquei sabendo Que você também Vai ser homenageado Aqui nesse baile É verdade ou não? Olha Junho Viga bem Eu fiquei muito honrado Pelo convite Que o prefeito Me fez Pelo convite Que a primeira dama E a organização Do evento Me fez De ser Homenageado Nesse baile municipal De 23 É um privilégio É um privilégio É um privilégio Eu gosto de carnaval Eu brinco de carnaval Com homenagem Ou sem homenagem Na verdade Mas nos deixa Muito alegres Muito satisfeitos Eu como filho de Moreno Eu gosto do frevo Sempre brinquei o frevo Todos os anos Saem todos os golpes Da minha cidade Tá certo? Prestigiando E porque eu gosto De brincar o carnaval Então pra mim Foi uma honra E tem mais Que eu vou lhe dizer Não sei se vocês sabem Eu não serei Tão somente Homenageado No baile municipal Da cidade do Moreno Tá certo? Eu serei também Homenageado No bloco do Vila Nova Certo Que sai no domingo Do nosso amigo Dão A organização Que sai no domingo Pela manhã Pelas avenidas Da nossa cidade Então É uma honraria Muito significativa Pra mim Pra mim Eu tô Muito satisfeito Muito alegre É verdade Apenas esperando A hora Pra pular Curtir E viver Esse carnaval Que vai ser Um dos melhores carnavais Que eu irei participar Em nossa cidade Mas é isso aí Seguidores Vamos encerrar Nosso vídeo Mas antes Você que gosta Do meu trabalho E não é inscrito ainda Certo? Vai lá e escreva Comente Compartilhe Aí embaixo Tem a opção Deixe muito like Aí pra esse vídeo E você também Que nunca veio No baile municipal Na cidade de Moreno Vem amanhã Dia 11 de fevereiro De 2023 Inicia-se Às 8 horas Com polícia militar Agentes de segurança Bombeiro civil É Muitas coisas boas André Rio Nadia Maia Canta muito bem Certo? Venha-se embora A mostrar pra vocês A multidão Que vai estar aqui dentro Nesse baile municipal Obrigado Valeu Vocês seguidores São diferenciados Bom fim de semana Pra todos nós Júnior Mostra